E aí, guerreiro! Beleza? Espero que sim, e com tudo dentro da lei, principalmente a lei da balança. É porque excesso de peso não traz vantagem pra ninguém, nem pra quem acha que está lucrando mais com frete. Carregar a carga além do permitido põe em risco a vida de quem dirige e de quem está viajando na estrada e não tem nada a ver com a história. O caminhão perde estabilidade, tomba muito mais fácil, precisa de mais espaço pra freadas e ainda superaquece os freios. Mas não é só isso não, seu caminhão também sofre, os componentes se desgastam mais rápido e o consumo de combustível vai lá pro teto. Agora pensa, você ganha um tanto a mais no frete, mas acaba tendo que gastar o dobro do que ganhou com diesel e oficina. Você acha mesmo que vale o negócio? E ainda correu o risco de levar uma multa daquelas? E eu ainda nem falei dos prejuízos que estão muito além do seu bolso. Agindo fora da lei, como é que você vai poder reclamar da estrada esburacada, da ponte caindo, se o seu caminhão está ajudando a provocar isso? É isso mesmo, amigo estradeiro. Com excesso no peso bruto total, perde você, perde o companheiro de estrada, o carro do lado e perde o Brasil inteiro. Não entra nessa roubada. Peso dentro da lei é lucro garantido pra todo mundo, é ou não é? Pode confiar. Boa viagem. Um abraço.